Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas Vieira, sustante de medicina do quarto ano. E eu vou apresentar pra vocês o trabalho intitulado Prevalência de insuficiência pancreática exócrina em pacientes submetidos à triagem neonatal. Ele foi orientado pela professora Edna Souza. Bom, a gente vai iniciar com a introdução da fibrosis de uma doença genética autossômica recessiva crônica multissistêmica que resulta no especiamento das secreções mucosas. Uma das consequências disso é a insuficiência pancreática exócrina, que a gente estima que vai atingir cerca de 85% dos pacientes. Isso vai torná-los incapazes de absorver eficientemente tanto nutrientes quanto vitaminas liposolóveis também. Nesse sentido, a triagem neonatal vai se mostrar fundamental porque ela vai propiciar o diagnóstico precoce da doença e vai possibilitar com isso a identificação e o manejo precoce de suas possíveis complicações. O teste que mede a concentração da elastase fecal ele tem se mostrado um método eficiente para o diagnóstico da insuficiência pancreática exócrina na fibrosis cística que apresenta vantagens quando comparado aos demais métodos disponíveis para este diagnóstico atualmente. Bom, então o objetivo do nosso trabalho vai ser o que? Determinar a prevalência de insuficiência pancreática exócrina em pacientes com fibrosis cística que são adivindos da triagem neonatal e que são assistidos em um centro de referência. Além disso, a gente vai pesquisar a associação com o genótipo apresentado pelo paciente e avaliar também a curácia da terapia de reposição enzimática no diagnóstico dessa insuficiência pancreática exócrina. Bom, esse é um estudo de corte transversal que foi realizado em agosto de 2019 e julho de 2020. A população do estudo é composta por pacientes que são diagnosticados com fibrosis cística que são adivindos da triagem neonatal e que são acompanhados regularmente no ambulatório multidisciplinar de fibrosis cística que é pertencente ao complexo UPS da UFPA. As variáveis estudadas foram idade, etnia, sexo, genótico e terapia de reposição enzimática. Bom, a dosagem da elastase fecal foi mensurada a partir do teste ELISA e a gente utilizou para isso o kit Elastase Pancrática 1 da empresa Checo. Os dados obtidos foram registrados em formulário padrão e armazenados em um banco de dados do programa Excel. Os dados descritivos foram expressos através de frequências simples e relativas das variáveis qualitativas estudadas. A medida de tendência central que foi utilizada aqui foi a mediana e para isso a gente colocou os respectivos valores mínimos e máximos encontrados. Vamos para os resultados. No período do estudo, houve um total de 23 pacientes que eram de vidas da triagem neonatal mas dois não foram incluídos porque não tiveram análise da elastase fecal e esse era um dos critérios de inclusão adotados no estudo. Então, 21 pacientes cumpriram todos os critérios de inclusão e exclusão. Desses pacientes, 12 eram do sexo masculino, o que totaliza 57,1% e 18 foram classificados como não brancos, o que totaliza um percentual de 85,7%. A mediana de idade das crianças na inclusão do estudo foi de 4,3 anos sendo o valor mínimo encontrado de 0,8 anos e o valor máximo de 7,5 anos. Esse primeiro gráfico vai trazer o percentual de pacientes de acordo com a função pancreática e no Centro de Referência Salvador Bahia 2020. A gente percebe aqui que mais de 76% dos pacientes foram classificados como insuficientes pancreáticos. 71,4% como insuficientes pancreáticos graves, 4,8% como insuficientes pancreáticos exócrinos leve ou moderados e 23,8% como suficientes pancreáticos. Essa primeira tabela vai fazer a descrição da mutação F-GNC8-DEL entre os pacientes com insuficiência pancreática exócrina, que são portadores de fibrosis cística e o Centro de Referência em Salvador Bahia no ano de 2020. Se a gente for associar a frequência alélica tanto em homozygose quanto em heterozygose para referida mutação, a gente vai ter um percentual de 75% de frequência alélica para essa mutação. Em homozygose, 5 pacientes, 31,2%. Em heterozygose, 7 pacientes, 43,8%. 25% dos pacientes que são insuficientes pancreáticos tinham outras mutações. Bom, essa segunda tabela faz a relação entre o genótico e a insuficiência pancreática de pacientes com fibrosis cística de um centro de referência. A gente percebe aqui, quando o paciente tem duas mutações de classe grave, que são as classes 1, 2 e 3, por exemplo aqui, esse primeiro caso, a grande maioria desses pacientes vão ser insuficientes pancreáticos. Enquanto pacientes que tinham a presença tanto em homozygose quanto em heterozygose para mutações leves, como nesse caso aqui, a gente percebe que a grande maioria dos pacientes vão ser suficientes pancreáticos, vão ter um status pancreático mais favorável. Bom, essa tabela 3, ela faz a avaliação da curácia da terapia de reposição enzimática em um centro de referência em Salvador, Bahia, 2020. Aqui, o padrão ouro adotado foi o teste da elastase fecal e a suspensão clínica da terapia de reposição enzimática foi o teste que a gente foi avaliar a curácia. Então, a gente encontrou sensibilidade de 100%, especificidade de 40%, valor preditivo positivo de 84,2% e valor preditivo negativo de 100% também. Vamos para a discussão. A literatura nos mostra que cerca de 85% dos pacientes que têm fibrosis cística vão consair em algum momento de sua vida com insuficiência pancreática exócrina. Em nossa população, a gente encontrou um alto percentual de 76,2%, ligeiramente inferior aos demais estudos da literatura, que, na verdade, são compostos majoritariamente por populações de caucasianos, enquanto a nossa população é altamente miscigenada. Em alguns casos, com diagnóstico precoce de fibrosis cística, muitas vezes isso é pouco possibilitado pela triagem neonatal efetiva, os pacientes vão receber o diagnóstico da insuficiência pancreática exócrina antes mesmo do surgimento dos primeiros sinais e sintomas de insuficiência pancreática exócrina. E a variante patogênica no gene CFTR, causadora de fibrosis cística mais frequente em todo o mundo, é a F508-DEL. A gente também percebeu isso na nossa população, que os indivíduos que apresentam duas ou mesmo uma mutação leve para a fibrosis cística, eles vão ter maior probabilidade de serem suficientes pancreáticos. E a utilização da terapia de reposição enzimática nos pacientes do centro, amparada na suspensão clínica, como eu já disse, apresentou sensibilidade de 100%. Isso demonstrou o quê? Que todos os pacientes que tiveram resultado da elastase compatível com insuficiência pancreática, eles já estavam fazendo uso da terapia de reposição enzimática através das manifestações clínicas que eles vinham apresentando de insuficiência pancreática exócrina. Em contrapartida, a especificidade não obteve a mesma performance, foi de 40%. Isso indica que alguns pacientes que faziam uso da terapia não necessariamente precisariam, porque eles não eram suficientes pancreáticos, insuficientes pancreáticos, e, portanto, não precisariam repor as enzimas pancreáticas. Mas, de toda forma, a suspensão clínica de insuficiência pancreática exócrina na fibrosis cística mostrou-se fundamental para minimizar os riscos envolvidos na não utilização da terapia em indivíduos insuficientes pancreáticos. Especialmente porque o teste da elastase fecal não se encontra prontamente disponível para a utilização. E o que a gente conclui com isso? A prevalência de insuficiência pancreática exócrina que a gente encontrou na população desse estudo, determinada parte da elastase fecal foi alta e ligeiramente inferior aos demais estudos encontrados na literatura, a presença de duas mutações graves indicava um prognóstico desfavorável para o estado pancreático do paciente, enquanto a presença de mutações leves pronunciava, na maioria dos casos, função pancreática preservada. E, por fim, a curaça detectada na terapia de reposição enzimática com base na suspensão clínica foi satisfatória e cumpriu seu papel de minimizar os riscos envolvidos na não utilização da terapia de reposição enzimática em indivíduos que são insuficientes pancreáticos, especialmente porque o teste da elastase não se encontra prontamente disponível. E é isso, agradeço tudo pela atenção. Obrigado.